Campeão Europeu dos 1500 metros em pista coberta, um título para um atleta de exceção. Um título que Rui Silva junta a outros dois de campeão europeu, um de campeão do mundo e uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas. Tudo numa disciplina que ele conhece de olhos fechados. Posso dizer que conheço a distância de trás para a frente, de frente para trás. Eu se olhar para o relógio sei mais ou menos pelo ritmo, a distância é que estou, já são muitos anos. E essa experiência desta vez foi decisiva. Rui Silva, ao contrário do que é habitual, assumiu o comando da prova desde o início, surpreendendo todos os seus adversários. Talvez estranhassem um pouco, normalmente eu corro de trás, mas daí é que às vezes surge a surpresa e as táticas jogam-se aí. E as agradáveis surpresas portuguesas não se ficaram por aqui. Na final dos 3 mil metros, Sara Moreira conseguiu um sprint final a uma velocidade que lhe deu uma medalha de prata. Consegui acelerar com as minhas adversárias. De qualquer forma, eu estava à espera de uma final bem mais forte. E como tal, não estava à espera de conseguir acelerar da mesma forma que consegui. Estou bastante satisfeita, claro, mas bastante surpresa também. Acho que ainda não acredito no feito que consegui. E numa comitiva reduzida de apenas 12 atletas, estes feitos, ou melhor, estas medalhas, uma de ouro e outra de prata, confirmaram o grande valor do atletismo português nos palcos internacionais. Com Daniela Ribeiro, Noé Monteiro, RTP, Turi.